O sol nascente é tão belo O dia foi bem agitado no sítio. Primeiro um bicho muito estranho aprontou mil e uma com todo mundo. A turma resolveu investigar, só que acabou perdendo o visconde. A cuca também quer saber o que está acontecendo. E Emília, Pedrinho e Narizinho encontraram uma estranha nave espacial. É uma espaçonave pirata. Por que será que eles viram a pirata chá por aqui? Aviso, aviso. Afastem-se, intrusos. A área particular, aeronave robótica, subespacial 7.4. Galáxia Zimbom, repito, afastem-se, intrusos. Afastem-se, perigo, perigo. Emília, Emília, volta aqui. Emília, cuidado. Puxa, droga. Puxa, não. Eles sumiram. Pesadelo! Pesadelo! Onde vai parar aquele inútil? Emília, vem pra cá, Emília. Emília, vem pra cá. Emília, vem pra cá. Está muito quente. Não, não. Emília. Aqui. Hum, é só uma imagem, Pedrinho. É uma projeção holográfica. Fotográfica? Não, Emília. Holográfica. Em três dimensões. Por isso que dá essa impressão de que está de verdade. Eu acho que eles fizeram isso para sustar os curiosos. Eles conseguiram. Vem, vamos. Tchau, tchau. Tchau. É inacreditável, mas é uma nave espacial de verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 É o sítio E aí 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 Muito bem, Maldoró. L部irada E aí Ó E aí E aí E aí E aí Maldoró já deveria estar aqui. Não se preocupe. Quanto mais tempo ele demorar, mais tempo temos para agarrar o subpílio. Verdade. E será muito melhor para nós mesmos. Está bem? Quem foi que deixou o bicho escapar? É verdade. Quem foi que deixou o bicho escapar? Quem foi? Quem foi? Foi você! Foi você, energúmeno intergaláctico! Foi você! Não foi você que deixou o bicho escapar? Você está dizendo que fui eu que só errou, mas não foi você que deixou o bicho escapar? Não, não fui! Pense bem! Quem deixou o bicho escapar foi você? Não foi você! Idiota! Ai! 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 Estamos perdendo tempo! Foi, Diggy! Temos que agarrar o subpílio antes que Maldoró chegue! É verdade! Só mais um pouco! Tô! 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 over! Tô! Não consegui! São cinco gauguinhas! que não sai do nosso tempo. Olá, bonitinhas. Se vocês me contarem o que é que está acontecendo, eu mostro o caminho pra vocês. Eu preciso, eu sei. É, sabe, senhora. Pois eu aposto que vocês vão se perder. E vamos ver o que é bom pra tosse. Sai, 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 sai da frente. Seu inútil, o Warbag aqui não foi nada barato. Você acha que ser lindona é fácil? Então, conseguiu descobrir alguma coisa? Mas que coisa, porra? E eu é que sei, o ágil. Eu não mandei você descobrir quem foi que fez a bagunça da minha caverna. Quem entornou o meu caldeiral? Ora, não tem comida aí, não, hein? Tô morrendo de fome, mas já achei. Já achei comida. Sai de cima, de mim. Ele comeu toda a minha comida. E agora, o que será de Pedrinho e seu amigo separado? Enquistrados pelos piratas do espaço. Emília conseguirá alcançar a nave e resgatar os meninos? E Pesadelo, conseguirá pegar o tal...